Olá galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos aí a mais uma receita, bora fazer aí uma assé. Estamos aí fazendo umas receitas maravilhosas, cozinha do dia a dia que vocês sempre estão aí me cobrando. Então bora lá! Já tem várias gostadas aí, mas hoje, gente, é uma muito prática, fácil e deliciosa. Com pouquíssimos ingredientes você consegue aí oferecer uma excelente refeição aí pra sua família. É uma deliciosa isca de filé mignon suíno, acebolado, maravilhoso, bem temperado, gostoso. Aquele de arrasar, um cara que come o sabor assim, nossa, acha que demoramos horrores pra fazer e é rapidinho pra fazer. Sem mais delongas, galerinha, vamos à receita. Toda a descrição, como sempre, estará na descrição do vídeo. Bom, galera, bora aí a nossa receita, ó. O filé mignon, ele já tá, ó, em iscas. Você pode, muitas vezes, comprar assim, pra estrogonofe, ou você compra ele e faz as iscas. Aqui eu vou temperar, ó, um pouquinho de sal. Um pouco de pimentinha do reino e limão. Esse vai ser o tempero inicial do nosso filé mignon. Aqui é o filé mignon suíno. Agora, ó, vou misturar aqui. Por aí a gente deixa aqui uns minutinhos. Por enquanto a gente arruma ali o nosso fogão de apoio. Bora lá. Bom, galera, já estamos aqui, ó. Vou ligar aqui meu fogão. Oxi! Peraí. Pronto, ó, fogãozinho ligado. Aqui eu já tenho um pouco de azeite. Vou me dar uma esquentada e venho com a carne. Bom, galera, aqui, ó, vou vir com o meu filé mignon beita hoje, que eu tô desligando aqui. E vou colocar aqui, ó. Ó, galera, já tá aqui. Bora dar uma selada nele. Olha aqui, galera. E aí, ó. Bom, galera, bora começar a trocar as peixões, ó. Esse aqui é um temperinho de um e um soco pra carne. Ó, galera, esse aqui também é um temperinho de baiado em pó, cebola em pó. Vai algumas... Esse amigure é bem gostoso. Bom, como é isso, né, cebolada, então, bora colocar as nossas cebolas. Também, ó, fatinhas. E agora, pessoal, o chão. Agora eu vou deixar aqui em cinco minutinhos, é bem rápido. O chão já é uma prática bem macia, só pra fazer os sabores, pra desligar. E a gente já, como que é difícil, o sal e a pimenta, tá tudo ok. Galera, o chão daqui já tá pronto. Bora experimentar? Bom, galera, viram aí? Olha essa deliciosa, gente. Olha esse filé miolo. Tá tão gostoso. Deixa eu pegar aqui, ó. Hum, macio. Gente, que bom. Ainda tô na dúvida de experimentar, mas... Hum. Ainda tô no chão com dúvidas. Pássio, prático e delicioso. Não, mas é um arrozinho, que eu amo feijão, tem que ter um feijão. Uma batatinha frita. Você não quer mais nada. Hum. Hum. Delicioso. Fácil, prático e poucos ingredientes. E uma excelente receita. Maravilhosa refeição. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem gente mais essa receita. E deem mais de que vocês tenham feito. E beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.